Música Que Deus é esse, oh, que está perto, oh, que fez o seu objeto no deserto Que Deus é esse, oh, que está perto, oh, que fez o seu... Tema Viva Brasil, diretamente da igreja Voz da Verdade Elizabeth, uma das melhores vozes do Brasil, louva a Deus pela vida dela Para quem não sabe, a cantora Elizabeth tem uma voz maravilhosa do Voz da Verdade Foi um dos grandes sucessos do Voz da Verdade em 1978 Jesus vive, que a gente tem até um projeto de gravar essa música dentro do DVD A Viva Brasil, ela cantando e participando com a gente E nós queremos louvar a Deus pela vida da Elizabeth Deus te abençoe, Elizabeth, prazer estar aqui com você Prazer é todo meu, estou feliz, né, por vocês terem vindo aqui Por esse privilégio, né, saudade, né O privilégio de estar no meio de pessoas que entendem e cantam bem também, né E é o que eu falei ontem, que eu falei assim Eu acho que a gente tem que se amar e a gente tem que se valorizar Porque eu vou pregar agora, dia 5 de março, porque vai ser época do Dia Internacional da Mulher, né Então eu vou falar sobre a mulher moderna, a moda antiga Que benção Então vai ser maravilhoso Conta um pouquinho o que é isso Então, o que é uma mulher moderna, por exemplo? A mulher cristã pode ser moderna? Pode A mulher cristã, ela pode estudar, pode fazer faculdade Ela pode chegar ao ápice, né Ela pode ter uma casa linda, pode se casar Ela pode trazer a parte financeira também pra casa dela Colaborar também, né A Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela agrega coisas, né Ela agrega, ela trabalha com as mãos, né Ela não deixa faltar nada A mulher moderna é aquela mulher virtuosa, mulher vê, né Que a Cristiane Cardoso fala, né Então eu peguei o livro dela, peguei coisas no computador, por exemplo Peguei, tô pegando na palavra de Deus, exemplos de mulheres E vou fazer um mix, né E tá vendo, e tá me purificando até Até como a mulher tá me valorizando, entendeu Então o que que aconteceu? A mulher, durante todo o tempo Ela era submissa Tudo, tinha aquelas partes espirituais Que foram colocadas por Deus Tudo, e que elas obedeciam As mulheres que estavam Mas elas, muitas delas ajudavam Jesus Com sua parte financeira e também Que ajudou mais Que quem mais sustentou Jesus foi as mulheres Foi as mulheres que sustentaram E as que mais ficavam aos pés dele Ouvindo os ensinamentos dele, né E nas sinagogas, naquela época Existia lugares pra mulheres também Sim, sim Entendeu? Era separado, mas existia lugares pra mulheres também Então, lógico que elas foram perdendo a valorização Na questão de Conforme começou a haver As mulheres que queriam ser iguais ao homem Se você ter os mesmos direitos Os deveres e os direitos É uma coisa você procurar Uma coisa que tá te prejudicando Você tem aquilo que vai te ajudar O feminismo demais Excesso Em excesso E o que aconteceu? Eles foram adquiridos Ano mil, não sei quanto mil Eu marquei os anos Foi adquirindo isso Que eles puderam votar Puderam chegar até na presidência Mulher chegou a tudo Tudo que o homem pode fazer, ela faz Entendeu? O que a gente costuma até dizer Que na verdade o pessoal diz Que atrás de um grande homem Existe uma grande mulher Atrás não Ao lado de um grande homem Existe uma grande mulher Isso quando ela não tá na nossa frente Então o que que acontece? A mulher, ela não foi percebendo Que ela foi tirando Que Deus tinha dado pra ela De maravilhoso De como mulher E porque ele que constituiu O primeiro matrimônio Tudo né Valorizava tudo E a mulher foi se desvalorizando Perdendo valor Ela foi se modernizando Ela foi pra modernidade Excesso É um excesso Tanto é que a aparência dela Foi se transformando Ela era uma mulher né Por exemplo, uma cristã Uma cristã eu falo Uma cristã antes dela vir pra igreja Ela tem que se olhar no espelho Ela tem que ver Eu tô decente Porque a palavra Mas a verdade já fica bonita Há muito tempo Então É porque a beleza Por que você fala Você não envelhece Que nem fala Tá bonita ainda Por quê? Porque a beleza que o homem gosta É dessa Decência Dignidade É isso que ele tá vendo A retidão Ele tá vendo que dentro dessa mulher O que tem O que ela põe pra fora Verdade E lembrando disso Que você Quando ele se arruma Pra sua esposa Ele também O marido gosta de ver Uma esposa bonita Ele não vai ficar olhando Pra mulher dos outros Então se sua esposa Se arruma pra você É bonito Isso também Deus se agrada Quando fala de Esther Que Esther já usava colares Brincos E era linda Então Lali já fala de mulher Uma mulher virtuosa Uma mulher que fez a diferença Você vê que Você pode comparar Que por exemplo A esposa De Jesus Cristo A mulher do Cordeiro Ela vai vir ataviada O que é ataviada? Quando a mulher casava Se é ataviada Ela colocava pendentes Todos os enfeites Cheirosos Entendeu? Então a mulher De Cristo Ela é uma mulher De aparência Bonita Arrumada Cheirosa Com pendentes Ouro Ela usa ouro também Pedras Ela é comparada Ao rubi Que é a pedra mais preciosa Mais cara De maior criote Que é o rubi A mulher virtuosa Sim, verdade Então É isso que eu estou falando Você pode ser moderna? Pode Trabalhar bem Comandar bem Ter autoridade Entre aspas Aquela autoridade Que não é ofender os outros Você entendeu? Ela tem que ser feminina Continuar sendo feminina Que é bonito De jeito feminino Né? Então é bonito Ela ter decência No vestir Agora A mulher começa Dependendo das Começa a ter amizades Em certos lugares Sozinha Deixa o marido de lado Não dá satisfação Para ele Do que Do que Os dois tem que fazer as coisas juntos Pensar junto Verdade O homem São um só E o que que acontece? Hoje eu estava falando com o meu marido Nós dois sentados Né? Quando você é de casamento? Hoje nós até falamos Falamos que o cara fez 40 Né? Esse ano aqui eu estou fazendo 24 anos de casamento Beleza Quase 25 Então Nós estávamos sentados E eu vi Que o meu marido Ele gosta de falar E que eu fique calada Eu percebi E eu falo depois Depois que ele falou tudo E eu De repente eu tropeço Eu estou tropeçando E falando em cima dele E ele já Então eu percebi Tem homens Então homens e homens Então o homem Quando você é feminina Isso é isso Você vai respeitar A fala do seu marido Vai ouvir Até ele esvaziar tudo Que ele tem Para pôr para você E você vai ter que ser sábia Moderada E você Outra coisa Uma mulher moderna Ela pode fazer tudo Ganhar tudo Mas se ela não tiver Não for uma boa dona de casa Não administrar bem Pode ser Ela pode ter um monte de empregadas Sim Mas ela administra Ela administra Ela não deixa o léu Eu tenho empregada Eu não deixo o léu Eu estou sempre vendo Coisa errada Ali tem que limpar Ó Está faltando Aquilo Se você deixar Não é É a mesma coisa Então o que acontece Então a gente tem que ser Uma boa administradora Em todo lugar Na casa principalmente O marido tem que ser o primeiro Que você tem que dar prioridade a ele Os seus filhos tem que ter também prioridade Você tem que olhar o caderno do seu filho Você tem que ver como ele está indo Está indo bem na escola Você não está com problema Você tem que ter noção Olhar no olho dele Perceber a amizade dele Você entendeu Então as mulheres Muitas Eu não estou falando As mulheres Muitas mulheres de Deus Malaviosas Modernas Que estão à moda antiga O que é isso À moda antiga Elas não deixaram os valores de Deus Ficarem no passado remoto Elas continuaram Continuam tendo o caráter Sendo o caráter de Deus A vontade Fazendo a vontade de Deus Entendeu Isso é uma mulher moderna Não é uma moda antiga Então o que acontece Eu procuro Me vestir modernamente Procuro Uma coisa Agora a moda Você tem que desconfiar Porque eu não ponho Qualquer coisa que está na moda Se eu vejo que é uma coisa Que não vai me embelezar Eu ponho Entendeu Você não vai me embelezar Me acrescentar Nada para comprar aquilo Está na moda Eu sei isso Vão a Deus para a vida O pastor Elisabeth Vamos colocar esse projeto Dela cantar assim No Jesus Livre No DVD A Viva Brasil A gente vai ligar para ela Vamos agendar E glorificar a Deus Programa Viva Brasil Aqui no WWW Viva Brasil Tanto TV Ponto BR Deus abençoe O que Deus é esse Que Deus é esse O que está perto O que fez o seu Conjeste no deserto Que Deus é esse O que está perto O que fez o seu Conjeste no deserto Oh 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 öz navy Que doûέ Ooooooh oh 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 Que doûedせ Oh 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 Zoду uou execute Yeah, yeah, yeah